Fazer aquele churrasquinho ou lanche em casa é a vontade de muita gente. A Cadência é uma marca famosa e entrega um grill que promete eficiência no preparo de diversas refeições. Mas será que ela é tudo isso mesmo? Vem descobrir junto com a gente! Bom, e já vale lembrar que se você se interessar por esse grill, os links seguros de compra estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E caso você goste dessa análise, peço que nos ajude clicando no botão inscreva-se. Isso vai nos motivar a produzir mais conteúdos de qualidade como esse pra você! Antes de qualquer coisa, vamos mostrar como vem tudo bem embalado e protegido. Aqui na caixa vem a chapa completa, manual e espátula de limpeza. Ah, e uma dica pra lá de importante pra manter o funcionamento perfeito é que antes do primeiro uso você precisa untar levemente as chapas com manteiga ou óleo. Deixar por uns minutinhos e limpar pra fazer a cura do antiaderente. Depois disso é só mandar bala e preparar o que quiser. Bom, em relação ao design, ele é bem moderno e bonito. A construção é impecável, o acabamento em aço inox escovado marca a presença por aqui e no geral parece ser mega durável e resistente. Falando em chapas, um ponto muito positivo por aqui é que temos essas duas. Uma chapa ondulada, com prensa regulável e essa outra lisa. As duas são antiaderentes e preparam vários alimentos com eficiência. Lembrando que a lisa é ideal pra preparos mais rápidos e a ondulada tem essa alça fria, que facilita muito o manuseio e ajuda a grelhar em cima do alimento. Ótimo pra carnes e espetos. E como são duas chapas, as temperaturas são independentes, olha só. Temos aqui seis níveis de controle de temperatura pra cada uma, que pode ir de 90 graus até 220 graus, dependendo do nível escolhido. E ao lado temos a luz de acionamento. Ó, pra conferir se realmente ele faz bonito, fizemos vários testes e vamos te mostrar como ele se saiu. Vem acompanhar tudo! Música 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 Ai, se você tá gostando das nossas análises, aproveita que tá aqui e clica no botão inscreva-se, pra descobrir que escolher um produto pode ser muito mais simples do que você imagina. O desempenho com certeza foi muito bom em todos os testes, né? Tudo isso graças aos 1500 watts de potência. Ela é muito ágil e o antiaderente não faz feio. Pra fechar o conjunto, temos uma gaveta coletora de gordura, que deixa tudo mais fácil na limpeza. Já que é removível e lavável, a gordura cai por aqui nesse buraquinho. Temos além dos pés antiderrapantes, consumo de 1,5 kWh e disponibilidade em 127 e 220 volts. O cabo tem bom comprimento e não desagrada. Em resumo, vamos começar pelos pontos negativos. Aqui nessa frestinha, entra um pouco de sujeira. Na chapa superior, quando é totalmente colocada pra trás. E se ela tiver com gordura, ela pode escorrer pra sua bancada. E o último ponto que notamos é o botão ser liso. Ele devia ser áspero, porque quando vamos pegar ele, escorrega se a mão tiver levemente engordurada. Já os pontos positivos são evidentes. A construção é impecável. O antiaderente, ela esquenta muito rápido e é super potente e versátil. Permitindo que mais alimentos sejam preparados ao mesmo tempo, com temperaturas distintas. E aí, o grill cadência e sapores se encaixam no seu perfil? É isso, chegamos ao fim da nossa análise. E se ficou alguma dúvida sobre esse grill, ou se você quer ver outro produto aqui no canal, manda aqui embaixo nos comentários sugestões. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar um gostei. E pra ter certeza se aquele produto é o ideal pra você, inscreva-se e ative o sininho pra ficar por dentro de novos conteúdos como esse. Nós vamos ficando por aqui, obrigada por assistir!